Oi, oi, oi! Muito bem-vindo ao Voyajana, me chamo Jennifer e hoje estou falando com vocês de uma nova cidade aqui da Itália. Começamos a mostrar um pouquinho aí Bologna, Bologna que é uma capital da gastronomia italiana e que é famosíssima não só pela gastronomia, mas pela sua universidade, pelo seu clima universitário e hoje a gente veio fazer um passeio aqui no centro histórico. Não vamos poder mostrar muitas coisas, mas já deu pra ver que vale muito conhecer a cidade, vale muito andar pelo centrinho de Bologna e também fazer, de repente, visitar os pontos turísticos, subir nas torres e, claro, desfrutar da gastronomia local. A gente começa a te mostrar Bologna pelos pórticos, afinal, são 62 quilômetros deles, sendo que 42 quilômetros estão só no centrinho. Foram construídos na Idade Média e acolhem você faça chuva ou faça sol. Hoje, eles são patrimônio da humanidade da Unesco e um dos mais famosos te leva pra cima, para o Santuário de San Luca, que visitamos no fim da tarde no primeiro dia que estávamos na cidade. E você pode chegar até ele de carro, que foi o que fizemos, ou a pé, e aí caminhar pelo maior pórtico do mundo. Se você for do time que gosta de caminhar, se prepare. Existem relatos de cerca de duas horas para o trajeto completo. Infelizmente, o Santuário estava fechado no dia, mas já vale a visita para poder ver um pouco da paisagem do entorno e da estrutura exterior do local. Depois de você percorrer esse caminho que a gente mostrou de carro, você chega na entrada do Monosset, que hoje está fechada ali o acesso, mas a gente consegue já ver a cidade daqui de cima. Mas antes de continuar o nosso vlog por Bolonha, eu preciso que você saiba algumas coisas rapidinhas sobre a cidade. Bolonha é a capital da região da Emília-Romanha, na Itália, e no período medieval já era considerada um dos centros universitários mais importantes do mundo. Olha, já vou logo dizendo que um dia por ali não é suficiente. Imagina só uma manhã, como foi o nosso caso. Mas tudo bem, pois assim já temos motivo para voltar, não é mesmo? Pelo pouco que conhecemos, já deu para sentir o gostinho do que é essa cidade riquíssima em patrimônio cultural e histórico. Em vários pontos da cidade você encontra alguns pedaços da muralha ainda em estado de conservação, até que, bom, se a gente for pensar que existe há tanto tempo, você vai andando pela cidade e você vai encontrando partes do muro que fazia todo o círculo ali de Bolonha. E aí a dica para quem chega de trem é que você vai chegar no trem pela estação, você vai atravessar a rua e já vai dar de cara com uma das portas da cidade. Pegando a direção dessa porta direto, você já entra no centro de Bolonha. A Piazza Maggiore é a principal praça da cidade. É aqui que está localizada a famosa fonte do Netuno. Outra curiosidade aqui de Bolonha é essa lâmpada aqui. que toda vez que nascia uma criança, um bolonhês, uma bolonhesa nascia na cidade, ela ascendia para identificar que tem uma nova criança e essa é a original ainda. Eles mantêm aqui preservada. Outro destaque são as torres medievais, claro, que ficam ali no centrinho histórico mesmo. E você pode até subir nela, se tiver coragem e fôlego para centenas de degraus. E Bolonha é conhecida por três atributos. La Dota, por ser a primeira universidade ocidental do mundo. O que vai ser? La Graça, porque é conhecida pela sua gastronomia, que é famosíssima no mundo inteiro. E La Rosa, que é por conta... Eu tenho cola aqui, tenho ajuda de universitários. E La Rosa, porque é conhecida pela sua cor vermelha, principalmente olhando de cima quando você vê os seus telhados. E também dentro da cidade a gente consegue ver que os tijolinhos, todas as suas construções, elas têm essa mesma cor aqui. E Graça, por quê? É uma cidade mais barata, é quase de Graça que você come. É? Não, Graça é gorda em italiano. Entendi. Você come bem e engorda, então é La Graça. A gente pegou para se refrescar esse... Como chama isso? Granite. Granita Siciliana. Granita Siciliana. Que é um gelinho. É tipo um gelo com suco de limão, no caso que eu escolhi. E açúcar. E pelo nome deve ser bem tradicional, na Sicília, que é uma das ilhas aqui da Itália. E eu recomendo. E ó, dica boa para quem estiver passando por Bolonha, sexta e sábado de manhã, ou até o finzinho da tarde, lá para umas cinco. Você consegue vir aqui na Praça 8 de Agosto. Que é essa praça aqui onde a gente está agora, que fica repleta de barracas, repleta de opções de compras baratinhas, de roupa, objetos, itens de decoração. E de repente você pode achar alguma coisa legal para levar para casa. E você lembra quando eu falei que conhecemos Bolonha em poucas horas? Pois então, nosso tempinho na cidade já acabou. Mas é por um bom motivo, eu juro. Naquele mesmo dia, a gente ainda ia parar em outro país. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Minha dica então, é se inscrever no canal se você não for inscrito, para ficar sabendo em primeira mão para onde fomos. Obrigada pela companhia e até mais! Minha dica então, é se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal se inscrever no canal.